E aí galerinha! Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como ganhar muitas gemas de graça aqui no Brawl Stars. Sim, tem uma forma de estarem conseguindo muitas gemas de graça aqui no jogo e eu vou mostrar a vocês todo o passo a passo. É só seguir esse passo a passo e ter sucesso ganhando muitas gemas. Então vamos lá pro passo a passo. Estando aqui no seu celular, galera, você vai clicar aqui pra entrar na Play Store ou na loja de aplicativos do seu celular. Você vai vir aqui nessa aba de pesquisa e vai pesquisar pelo seguinte aplicativo. RioRush, da forma que eu tô digitando aqui. RioRush e vai baixar esse primeiro aplicativo aqui, galera. Depois de baixar esse aplicativo, vocês vão abrir esse aplicativo. Abrindo o aplicativo, você vai se deparar com essa parte aqui, onde é possível estar assistindo vídeos curtos pra contar moedinhas aqui pra sua conta. Também, galera, tem outra parte bem legal que é a parte de notícias aqui. Que você pode assistir notícias, ler notícias e vai somando moedas aqui no aplicativo. Que você pode trocar por dinheiro pra comprar gemas no Brawl Stars. Tem também essa parte aqui de ganhar, onde tem várias missões diárias e desafios que você pode cumprir pra estar ganhando dinheiro aqui nesse aplicativo. Mas a forma mais eficiente de estar ganhando dinheiro está aqui, galera. Aqui na parte de eu. Nesse menu aqui de eu, galera, você vai se deparar com esse painel aqui. Onde tem essa parte aqui, código de convite. Se você clicar aqui em código de convite, você pode colocar o código que está aparecendo agora aí na tela, galera. Colocando o código aqui e clicando em enviar agora, você vai receber recompensas assim que colocar esse código aqui. A quantidade de gemas que você pode comprar utilizando esse método depende exclusivamente do quanto de tempo você se dedica no aplicativo. Fazendo as missões e as tarefas. Mas eu vou logo adiantando pra vocês que dá pra ganhar muitas gemas utilizando dessa forma. Você pode sacar todo o dinheiro que você ganhar aqui no aplicativo, até pelo Pix, PagBank ou Paypal. E tá comprando ali as suas gemas diretamente no jogo, galera. Essas foram as dicas de hoje, galera. Pra quem gostou, é só se inscrever aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. Te aguardo no próximo. Fui!